O programa estadual DST AIDS de São Paulo começa a 13ª edição da campanha Fique Sabendo para a testagem do HIV e da sífilis, a ser realizada no período de 1º a 7 de dezembro de 2020. A campanha anual é uma ação de intensificação da testagem junto às populações mais expostas às infecções sexualmente transmissíveis. Por conta da pandemia, as testagens não acontecerão no calçadão este ano. No entanto, as agentes desenvolvem ações e orientações em supermercados da cidade. As testagens acontecem nos postinhos e, neste ano, algumas unidades recebem a equipe do Fique Sabendo no período da noite. De 1º a 7 de dezembro, terá atendimento noturno nas UBSs do bairro Zequinha Mêndola e Marília, das 18h às 21h30min, no bairro Cristiano Carvalho, das 17h às 19h30min. Os atendimentos também acontecem no sábado, dia 5 de dezembro, das 8h às 13h, nas unidades dos bairros São Francisco, América e Cristiano Carvalho. A nossa campanha começa no dia 1º de dezembro até dia 7h. Essa campanha, é importante a gente dizer que essa campanha é nacional, é estadual, desculpa. É estadual, tá? Então, ela está acontecendo em todo o estado de São Paulo, em todos os municípios. Então, este ano, a gente vai fazer uma campanha diferente, porque todos conhecem e já sabem que todo ano a gente vai para o calçadão, a gente coloca o trailer, oferece a testagem durante toda a semana. Este ano, por conta da pandemia, a gente vai fazer um formato diferente de campanha Fique Sabendo. Então, nós vamos estar nas unidades básicas, no período da noite, as unidades que abrem à noite, oferecendo o teste rápido de HIV e sífilis. É bom lembrar que, durante a semana toda, de 1 a 7, todas as unidades básicas de saúde estarão oferecendo o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, a gente pede para a população que nunca fez o teste, procurar a unidade e fazer o teste rápido, que é muito importante. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados e mostra que, em um período de 14 anos, de 2006 a 2020, 951 pessoas vivem com HIV AIDS aqui na cidade. Somente em 2020, até o dia 25 de novembro deste ano, são mais 49 casos notificados de HIV AIDS. A faixa etária mais acometida é dos 20 aos 49 anos e a prevalência é do sexo masculino. É importante a gente dizer isso porque existe a questão de não uso do preservativo. E os homens não gostam de usar camisinha, o preservativo. Então, essa questão é cultural mesmo. Então, a gente faz um alerta, a gente pede para que a população não baixe a guarda, não deixe de usar camisinha. A gente sabe que tem Covid aí, está todo mundo falando só da Covid-19, mas a gente não pode esquecer das outras doenças e, principalmente, das doenças sexualmente transmissíveis. Porque algumas têm tratamento, a AIDS não tem. Tem tratamento, mas não tem cura, desculpa. Então, a gente pede para que as pessoas façam uso do preservativo. Conversos, casais conversam da importância do uso do preservativo para que a gente não tenha um número considerável de casos no nosso município. A campanha Fique Sabendo Faça o Teste AIDS da Sífilis pretende destacar a importância do diagnóstico precoce desses dois agravos, principalmente entre jovens. Nos locais das ações serão distribuídos preservativos e gel. O teste é importante porque você, a partir do momento que você vai fazer o teste, você fica sabendo do seu estado sorológico. Ou se você tem um HIV, ou se você tem uma sífilis. Sífilis é tratável. A gente sabe que trata na unidade básica. Se ela for positiva, ela vai fazer um teste confirmatório e vai tratar na unidade básica de saúde. Agora, o HIV, a gente trata no ambulatório de especialidade, que é o SAI, que a gente é conhecido como Casa Rosa. Então, as pessoas que têm HIV, que têm AIDS, tratam no nosso ambulatório. O importante é que tem medicação. As pessoas vivem também com HIV. Também dá para viver com HIV. Mas é mais importante que a gente não tenha. E, para isso, a gente precisa se prevenir usando o preservativo.